Baixa no elenco de Além da Ilusão Depois de Cláudia Raia, Maurício Destres, Zezé Polessa, Dan Stubb e Tiago Lacerra das Baixas continuam. Dessa vez foi Isabela Santoni que deixou o elenco da novela. Isabela já tinha substituído Mariana Monchem. Isabela iria interpretar uma operária que organizava greves na fábrica onde trabalhava. Mas a atriz acabou sendo escalada para outra produção da Globo. Certo mesmo, na trama só tem o trio de protagonista. Larissa Manoela, Rafael Witt e Dan Mesquita. A Globo informou que não começou a divulgar a novela e nem o seu elenco. Só fazemos isso quando a lista está fechada. E aí, gente, o que vocês acham? A novela que acabou sendo indo para frente, indo para frente, indo para frente por conta do Covid-19 acabou que muita gente que seria do elenco teve que deixá-la. O que vocês acham? A novela continua sendo uma promessa? Deixa aqui embaixo seus comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você ainda não é membro, clica lá e seja membro. Assim você recebe atualizações antes de todo mundo.